Da próxima do forró, aqui em Jeremias, aqui a gente começa mais uma matéria do nosso canal Sistema VIP Porque eu vim mostrar pra vocês uma das maiores alvoradas que você já viu nesse mundão, meu Deus Essa alvorada aqui em Jeremias é tradicional, minha gente E traz gente de todos os cantos aqui da Bahia, do Sergipe, de vários outros estados Hoje aqui tem Alcima Monteiro, Zezinho da Ema, tem Jornalista de Queda e muito mais E eu aqui, registrando tudo, vencendo forró, às 3 horas da manhã Vem comigo, roda a fita, tá começando mais uma matéria do nosso canal Música Fala a verdade, você achou esse chapéu bonito? É estiloso, né? Ei, seu chapéu é bonito, seu chapéu Chapéu lindo, viu mãe? Chapéu lindo É chapéu, é truste... É pra honrar a atenção das meninas, é? Claro, claro Obre, você escovou os dentes já? Tu escovou os dentes? Tu escovou os dentes? Já? Aqui ó Escovando os dentes com cerveja hoje É diferente aqui, né? O negócio... Tomando café já Tu escovou os dentes? Escovei Escovei meu dente, né? Lava a boca com cerveja Nós pedi um pão com mortadela e depois pitu Pão com mortadela E tá tudo certo Pão com mortadela e pitu Depois da minha É isso aí Ei, boy Ei, deixa eu dizer Você escovou os dentes, com o amor? Escovou os dentes? Não Meu Deus Será que eu vou sair daqui assim bonitinho? Será? Caralho, pitu, bota É feio pra caralho O bloco alvorada dos amigos A união É tudo amigo aqui Tudo amigo É tudo amigo Tudo amigo, família, creme A broderagem Eu tenho um proletão, caralho Eu quero é viajar Eu quero é viajar Eu quero é viajar e chegar no meu despido Ai, que delícia Adoro Chega, choro O casal vira no foto Que é pra dizer Eu fui Com certeza Só no miudinho, olha Tem gente que já tá bêbada, galera Tem gente que já tá bêbada, galera Eu nem bêbada Não, não é você não Tem gente Olha, você trouxe a bolinha pra beber Aqui quem é? É seu bonde, é? Ela já tá bêbada O quê? Não acredito Bom dia Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha E a ex? Bom dia, boizinha Bom dia E hoje? Tudo Tudo De mantelo E cachorrada É claro Sim Delícia E diabete Hoje eu vi linda bom dia Olha ele Apareceu Depois de dois anos Nós estamos juntos Mais uma Ai, que legal Bom dia Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Bom dia a todos, internautas Olha nós aqui de novo Mais um ano aqui em Gerêna E o geniu Bom dia Boa tarde Boa noite Escova os dentes Na hora Lavar a boca com cachaça, porra Que nojo Oi, mulher Tá boa É seu Tá aí Cava bom É Bahia Logo cedo Logo cedo Mas você já chupou, Gil? Não Eu tô chupando já Pode chupar É energético que é pra aguentar, é? É o índio energético Pra aguentar a pressão É Hoje é pegado Ai, que delícia Quer outro? Com certeza Aqui, ó Eu tô aqui, ó Aqui, ó Ei, aqui, ó Eu tô aqui, ó Ei, ei Aqui, ó Achou Achou Eu vim pro meio do povo Avestado Bom dia, coisinha Bom dia Bom dia, dona Maria Bom dia Bom dia, seu Zé Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Ói, nós lá, ói Lá, ói, lá, ói Dê tchau, dê tchau Bom dia, pessoal Seis horas da manhã e a gente já se apertando aqui no camarim do trio Porque daqui a pouco eles vão puxar, minha gente Essa alvorada massa aqui em Jeremuabo Já ainda é minha favorita do Brasil Meus lindos Hoje o negócio tá babado por aqui Com certeza, meu irmão Tocar na alvorada Na melhor alvorada do Brasil Com certeza é um dos melhores prazeres que a gente tem E essa turma de Jeremuabo vai esquentar junto com a gente A linha aí hoje tem um diferencial, né? Hoje você tá bem acompanhadinha Tô sim, bem demais Miguel Messias tá aqui, ói, no bucho já, ó Miguelzinho já vai nascer, menino No ritmo Já vai nascer dançando forró Vai Os tintinhos, os tintinhos botam no forró logo cedo já Pra Miguel Messias e pra essa turma massa de Jeremuabo Hoje tem uma turma de Jeremuabo, cidades vizinhas Tem gente até de Sergipe Que veio pra curtir o forró de vocês E vai ter forró Vai ter muito forró, muito piseiro, muito rastapé Pra galera seguir junto com a gente Eita, já Deixa um recado pra esse povo lindo Que eles não vão conseguir nem chegar perto de vocês Porque tá cheio demais Galera, a gente tá com um repertório super especial Pra vocês Pra vocês curtirem a pegada Que vocês já conhecem o Zezinho da EMA E junto com o Sistema VIP Sempre melhor ainda E aí, é verdade, irmão, esse bilhete? Com certeza Fica melhor se nós tiver Fica bem melhor, mais animado Eita, danado Vamos nessa porra, bora Bora, bora arrochar o nó Bora arrochar o nó Seis horas da manhã aqui em Jeremuabo na Rorada Quem tiver dormindo ainda, sabe o Rombuz E vai se acordar aí na pancada E eu não sei tudo E você me interessa A Maria Marroa logo te dá Você é de onde, Maria Marroa? Sou daqui mesmo E aí, esse ano tá aqui, tá? Oi? Tá achando o que desse ano? Já comecei com o pé direito Com o mesmo? Pelo jeito, vai ser bem animada Com certeza Já fez café hoje? Ou escovaram os dentes com cachaça? Já comemos cuscuz Eu escovi os dentes com cachaça Escovei Olha, menino, come a amostrada, olha, filho da penha, olha Olha, come a amostrada, olha Vai até o chão Olha, come a amostrada O que, olha O que o senhor achou? Horrível Como é que faz pra chupar até acabar? Eu não sei lhe dizer não Como é que faz pra chupar e acabar? Só é chupar com força, com força Que é casal, é? É? Feito de onde? Daqui mesmo Olha que bom, né? É casal também, é? É casal? Não É o que aqui? Dois irmãs dela E ele? O meu dela Por que vocês não namoram? Também não sei Aham O que é isso? Chupar dente É bom Chupar logo cedo Adoro Ai, delícia Eu nem os dentes, eu escovei Escovou os dentes, eu escovou Escovou, escovou Escovou, que hora? Que hora? Agora, com whisky O cabrudo da peste Com força Você vai me embebedar Com força Você vai me embebedar Você já tá bêbado, filho Pois eu tô dando caneco Meio dia ao povo aí Ei, porra nenhuma Você já tava na revoada É verdade Sou de Paulo Afonso Bahia Paulo Afonso Bahia Paulo Afonso Vem muita gente de lá Eu cheguei ontem Eu cheguei ontem Tá virado de ontem já Ontem, virote, virote, virote Escovou nem os dentes Pra que escovamos? É cachaça É cachaça E pronto, tá aí lava É cachaça até tirar o irmão do dente Fala comigo, MC Brinquedo MC Brinquedo, você vai brincar aí hoje? Eu vou brincar demais MC Brinquedo é o fluxo É o brabinho da cena É o brabinho Aí passando coletino embaixo do braço, né boy? É Fudiado, viu? Você não bebeu demais Depois perdeu o caneco O babado é louco Vambora Girei, girei, girei Vamos dançar Look Alvorada, é? Hã? Look Alvorada, gostei Look Alvorada Ó, sapato do Chopin, viu? Sapato do Chopin É mesmo, é? Daima chegou Hoje Hoje o forró Essa tá na boca da galera Ninguém esquece essa música nunca não Beleza, zaga, feliz Ô, Jaelto Você escovou o dente com o que hoje? Meu rapaz, você escovou o dente com cachaça, rapaz Você é doido? Eita, peste E forró E hoje tem forró Até, mãe, seu dia Deixa eu mostrar pra vocês um negócio massa Ao redor de toda a praça Aqui do forró A gente tem um monte de balaquinha aqui, ó Com o nome dos povoados E a galera tudo se arranchando ali embaixo pra passar chuva Bom dia Bom dia, meu amor Hoje o dia começou diferente por aqui Você dormiu ou acordou pra festa? Tô de ontem, trabalhando De ontem, vira trabalhando Ah, que idiota Enquanto os curtem, outros trabalham E eu tô trabalhando de ontem, de 7 horas da manhã E tá valendo a pena? Com certeza, a melhor barata do mundo Tá bom demais, hoje é forró Gente bonita vendendo, gente bonita curtindo Amo Beijo, já amortense É hoje, viu? É hoje que você desencalha Fala assim não, porque aí eu fico triste, pô Não, e desencalhar é ruim Não, não é que seja ruim Mas eu não tô precisando disso, não Mentira O chapéu que você gosta, grande ou pequeno? Ixi, maia Pronto Então é esse Tu é de onde? Só que índia é de onde? Deixa eu ver o look Look, alvorada, pei, pei Depois quebra de ladinho O moleque lançando pra subir Do bode do vinho Só na pele Nós ousada a dança Tuzeram o finico de uma... Olha, gente Recaprissou pra alvorada Tô arrasando, não tô? Que delícia! Pei, pei, pei É hoje! É hoje que foi doce! É hoje, meu Deus! Hoje o dia é nosso Eu e Tuto e eu É nós dois Ele vai controlar Ele Segura a Vânia Eu seguro, Vânia Qualquer coisa eu lhe seguro Me segure Qualquer coisa eu lhe seguro Eu tô acompanhando a alvorada De Jerem Mua Eita, coisa boa, minha gente O trio chegando com a multidão Mais um trio aqui pra sair Com a Alcimar Monteiro E eu com o nosso secretário De administração Tista Andrade Tista, mais uma cavalgada Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Eu falei que é valgada Falei Bora Bora lá Muita animação Muita gente bonita O trio chegando Com o Zezinho da Ema Quem vai sair agora É o Cimar Monteiro Eu tô aqui com o nosso secretário De administração Tista Andrade Cara Segunda alvorada Na administração de vocês Por conta da pandemia Nós ficamos aí Dois anos sem ela E batendo o recorde Público de Segipe Bahia Gente até de Alagoas Por aqui O coração bate forte De felicidade Hoje no Brasil inteiro Jeremuabo é uma festa Essa gestão Veio pra ser diferente Pra trazer alegria Pra trazer progresso Pra Jeremuabo Então tá aí Tudo bonito Graças a Deus Depois Desses dois anos de pandemia Novamente Essa alvorada maravilhosa Que chega a arrepiar Todo mundo Assim muito bonito A gente muito satisfeito Pelo trabalho Executado E eu tenho certeza Que todos que vieram Estão curtindo bastante Com tranquilidade Com paz Com harmonia Porque Jeremuabo é isso É paz Amor no coração E muito forró No meio da galera Porque ele é do povo Minha gente Meu amigo Dery Dery Segundo a alvorada Na sua administração Tá sendo um marco Na história de Jeremuabo Tem público aqui De todas as cidades baianas Sergipana Gente de todo o Brasil Curtinho Coraçãozinho Como é que tá Meu prefeito Meu irmão Hoje é um dia de gratidão Gratidão de ver Esse povo Esse povo sertanejo Com esse fogo Com essa caloria Não só de Jeremuabo Como de Santa Bahia Como de Pernambuco Sergipo e Alagoas Hoje No meu sentimento É a melhor Avorada da Bahia Por quê? Porque o sertanejo De Jeremuabo Gosta de festa E os visitantes Adoram vir a Jeremuabo Curtir esse São João Maravilhoso Essa é pra ficar Pra história Junto com os demais Dias de festa Que vem por aí Foi um período Junino aí Bem programado mesmo Porque o pessoal Estava com saudade E você disse Se é saudade Nós vamos matar Não tenho dúvida disso A saudade do povo Era grande E o povo Da cidade vizinha Estava esperando Um São João De Jeremuabo E o Jeremuabo Chegou Graças a Deus A epidemia Foi embora Então hoje Até convigando Essa epidemia É que nós estamos Comemorando Um dos melhores São João da Bahia E o seu recado Para esse povo lindo De Jeremuabo Povo lindo Eu peço Que curta a sua festa Com amor e paz E carinho Que eu peço a Deus Todo dia Que nós vamos tirar Esse São João Todo em paz Coisa boa Nosso prefeito Deirindo Paloma Botando um pato No nosso São João Vai coisar hoje Coisar hoje Coisar hoje Ei eu quero Eu quero Me arrume Me arrume Me arrume Meus negrafistas Meus negrafistas Tá querendo você Não, não, não Não sou hétero Ele também Melhor Das melhores Como é que tem frio Pode botar sol Pode botar sol Quero mandar um abraço Mateus Quero mandar um abraço Também nosso prefeito E Fábio da farmácia Pelo trabalho Que vem fazendo Tamo junto Melhor morada Da minha vida É verdade Na boa No Tata Muito, muito, muito Tudo organização Tudo perfeito Show de bola Darí, pra vocês Coração Viu Felipe Vem acompanhado hoje Foi Com certeza Que pena Que pena E hoje Vim com Vim prestigiar O meu prefeito Darí do Paloma Nós tá aí no meio do povo Nós é povão Né, não Vivendo A gente adora o povo Nós é povão É calor E pega fogo Cabareca Hoje eu não arredo o pé As putas já tão aqui Ai, que delícia Tá mesmo O menino disse que tá pro crime hoje Olha E é Como é aí hoje o negócio, o esquema? Tudo bem, boy? Tudo bem, chefe Graças a Deus Graças a Deus Rô, mulher E aí, boy, hoje? Hoje, meu filho, eu tô aqui só existindo Vai ajustar o cão, diabo E você, boyzinha? Hoje vai fazer o que aí? É que é só escutar o Joãozinho esticado Nesse sol Nesse regol de sol Só escutar mesmo Porque ver é difícil É muito difícil Mas tô aqui na luta Ele não atende, não Fica na memória, irmã, essa vorada? Já ficou, já ficou Oi, tá vendo? Tá vendo? Heliópolis aqui, marcando presença Heliópolis aqui Hoje tem Heliópolis Hoje tem Santa Brista Hoje tem tanta coisa Hoje tem tanta gente É o drone hoje É mentira Meu Deus Tô gravando com o drone Olha o drone, gravando o drone E hoje? Vai tá 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 também? Com certeza Eita peste Eu tô coisado hoje Tá coisado hoje Você quer o quê? Eu quero o Joãozinho esticado Mas ele não quer você, não Ele quer sim Aqui, eu quero ver o que ele quer Deixa eu ver Mulher, você melhor Mulher Deixa eu ver Não, porque você é muito Canal Eu sou fofoqueiro Eu sou fofoqueiro, coisinha Nada Eu sou fofoqueiro, coisinha Não, é nada Eu tenho cara de fofoqueiro, seu Zé? Tem não, véi Olha aí, coisinha Eu sou fofoqueiro, não Não, conversa É conversa, né? É conversa Os dois de óculos escuro Pra combinar, papai Porque nós estamos na maior alvorada Da nossa Bahia Já nos esticado Mais uma vez No nosso canal E o bicho vai pegar aqui, Jeremuá, papai? Vai, pega Não, já tá pegando já Já pegou mesmo Já pegou, já pegou na minha bunda Inclusive lá atrás Vai, estimar Rapaz, eu vou dizer Um negócio aqui Sol tá quente aí, viu? O sol tá quente Ainda vai esquentar mais ainda Vamos esquentar o negócio mais ainda Tá 40 graus Vamos subir pra 50 Aí, 60 Hoje tem forró Hoje tem TikTok Hoje tem mistura de tudo De tudo Ainda mais em trio Vamos tá o negócio aí Vamos misturar carnaval Com São João Vai ter tudo Fala até um pagodão Pagodão também Tô muito feliz Sempre muito bem recebido Aqui pelo pessoal de Jeremuá Pode ter certeza Que eu vou fazer Valer a pena Fazer todo mundo que veio Não se arrepender Porque o show vai ser foda Hoje é dia de jornada Esticado Queimar a testa Na nossa alvorada E eu vou pro meio da galera Queimar a testa Abraço E o que der pra queimar Vamos junto Vamos pegar o bronze E o que der pra queimar O calor por aqui tá muito gostoso Mas é hora de dar tchau Mas é hora de dar tchau a vocês Minha gente Essa foi mais uma matéria Aqui no nosso canal Diretamento da Pega Alvorada De Jeremuá Obrigado pela audiência Pela paciência Se inscreve aí Deixa o like Comentário Eu tô lendo Eu tô lendo E até a próxima Tchau Vambora Girei 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 Vamos dançar forró Porque chegou a hora Girei 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 É São João Girei